Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com a candidata pelo PCO, Marília Domingues. Bom dia, Marília, é um prazer falar com você aqui na Rádio Super. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito obrigada aqui pelo espaço. Vamos começar aqui a discussão. A senhora não é um rosto muito conhecido no mundo da política. A gente começa dando a oportunidade para que você se apresente para os nossos ouvintes, Marília. Claro. Eu sou Marília, sou um PCO desde 2018, sou militante em Belo Horizonte, faculdade de letras. E a gente já milita há algum tempo, já teve a oportunidade de sair como candidato também a deputada federal. E agora a gente está nessa tarefa aqui da candidatura pelo partido, de ser candidato à prefeitura de Belo Horizonte. Sempre lembrando que as candidaturas do nosso partido são todas as candidaturas do partido. Então, exatamente, a nossa função é uma função militante de levar as pautas políticas do partido à frente. Mesmo que seja uma candidatura, digamos, coletiva, como a senhora está dizendo, uma candidatura do partido, não deixa de ser o seu rosto que, obviamente, está estampado e representando o partido nessa campanha. E a senhora é uma candidata jovem, a segunda mais jovem da disputa, atrás apenas do candidato do PRTB, o Bruno Engler, que, inclusive, está no outro espectro político aí dessa disputa. O que leva uma jovem com 24, 25 anos ao posto de candidata a prefeita? E qual o objetivo de alguém tão jovem entrar numa disputa acirrada como essa? Bem, acho que, em primeiro lugar, é o espaço para o partido dar as figuras jovens. A gente dá esse espaço não só para as eleições, mas na organização em geral do partido. A gente tem diversas figuras, inclusive, no partido, com funções fundamentais aí, que são muito jovens, comprovando aí o caráter progressista desse partido. Acho que a tarefa dessa candidatura é exatamente levar uma pauta fundamental, que é a pauta do Fora Bolsonaro e a eleição em geral já por Lula candidata, porque exatamente a gente situa aqui as condições e dificuldades sociais de Belo Horizonte nas questões estaduais e nacionais também, coisa que a gente não pode deixar de associar exatamente o fato de a gente representar uma candidatura geral do partido, faz com que mesmo que essas eleições sejam municipais, essa candidatura tem um caráter nacional exatamente porque a gente leva essas pautas em nível nacional. Candidata, nós tivemos cuidado de ler o plano de governo da senhora. Ele fala sobre concepções da política nacional que o partido que a senhora representa tem, mas não propõe nada sobre os problemas reais da cidade de Belo Horizonte, saúde, educação, segurança, transporte público. Qual é a proposta real de campanha? Bem, a primeira coisa que a gente sempre leva à frente, a gente é um partido que fala a verdade para a população e para o trabalhador, numa situação em que a gente está num golpe de Estado em nível nacional e com uma situação de desemprego e de carências gerais, como a senhora mesmo comentou sobre a saúde e outros setores, a gente não pode mentir para os trabalhadores falando que uma simples candidatura individual seria responsável pela melhoria de todos esses setores. Na verdade, chama todos os companheiros à luta. A gente tem um plano de lutas em detrimento de um plano de governo, exatamente por considerar que apenas com a derrubada da política geral que dá a base nesses ataques, que finalmente decorrem aí essa situação muito complicada da sociedade de Belo Horizonte que finalmente teria condições para que esses problemas sejam superados. Exatamente dessa forma, como a gente falou, o nosso plano é nacional exatamente porque as origens dos problemas locais são nacionais. Um trecho do plano de governo que foi enviado pelo seu partido ao Tribunal Regional Eleitoral afirma que para o PCO, candidato, as eleições são um terreno secundário da luta da classe operária e dos explorados, que só podem conquistar os objetivos revolucionários por meio da organização e da mobilização revolucionária. Eu queria saber o que vocês querem dizer com isso e se as eleições não resolvem efetivamente os problemas. Exatamente, eu acho que o que está salientado aí no programa é exatamente aquilo que a gente pensa, considerando que as eleições elas são primeiramente um jogo de cartas marcadas, quer dizer, elas seguem toda uma estrutura política que determina a continuidade do poder de setores ligados à burguesia, à burguesia internacional, ao próprio imperialismo no Brasil. Exatamente nesse sentido a gente vê aí que as eleições municipais elas são regidas pelas políticas que são levadas aí na luta política nacional, inclusive internacional, segundo os interesses de algumas empresas, alguns setores aí, aos bancos e tudo mais, que finalmente vai produzir aí a continuidade da situação de opressão de toda a classe operária. Então, exatamente, a gente usa as eleições como mais uma forma de fazer campanha no partido, no sentido de chamar aí a população à luta, que é de fato a única forma aí de desenvolver qualquer interesse no sentido dos interesses da classe operária. A gente viu aí o Paulo Guedes, junto com o Maia, falando que agora eles vão ter que cortar não só a gordura, mas até o músculo, quer dizer, nesse sentido a gente não vai esperar que em Belo Horizonte a gente vai ter uma política diferente. Na realidade, só um plano de lutas que seja nacional, e nesse sentido, que seja levado por um partido que seja nacional, tem condições aí de contrapor essa política de ataques e inclusive genocida contra toda a população. Nesse sentido, a pauta principal em todas as nossas candidaturas é o fora Bolsonaro e a unidade da esquerda em torno da candidatura do Lula. O partido da senhora disse que as eleições são uma farsa. Por que participar delas, então, se o partido classifica assim, como uma farsa? Bem, como a gente mesmo falou, a gente acabou de citar o fato de a gente participar como mais uma forma de a gente fazer a campanha. Exatamente, as eleições são uma farsa, como uma forma ali que seria aquelas ilusões que alguns setores têm que elas resolveriam alguma coisa na vida do trabalhador. Na verdade, ela não vai resolver. Nesse sentido, elas são uma farsa, mas finalmente é um espaço político importante para a gente participar, inclusive denunciar ações e o caráter antidemocrático das eleições, inclusive proíbe os candidatos de fazerem campanha em todos os momentos e finalmente eles são encurralados em 45 dias de campanha que impede qualquer tipo de campanha que seja militante, quer dizer, de bater de porta em porta em todas as cidades e em todo o país, que exatamente é uma campanha que se dá aí nas ruas e que envolve menos recursos financeiros e finalmente a gente é encurralado aí pelas campanhas únicas que são as quais é destinado uma montante enorme de dinheiro que finalmente paga recursos aí na televisão, em vários locais e finalmente só essas campanhas ficam conhecidas. Candidata, a senhora citou aí duas vezes a união das esquerdas em torno de uma candidatura do ex-presidente Lula e como uma outra questão, o fora Bolsonaro. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso. União das esquerdas, por que as esquerdas não conseguem se unir já nessa eleição, por exemplo, os partidos de esquerda, já que, por exemplo, existe essa pauta de defesa. O que acontece que os partidos de esquerda têm dificuldade para se reunirem de repente em torno de uma única candidatura ou de um único projeto? Bem, acho que a primeira questão, inclusive, que diz respeito à nossa pauta política, é exatamente a clareza política da necessidade de uma mudança da correlação de forças que favoreça a luta de toda a esquerda. Nesse sentido, a gente vê que a esquerda se vê encurralada por questões eleitorais e, por isso mesmo, a gente tem uma pauta política de contrapor essas eleições, inclusive denunciando o caráter antidemocrático das eleições. A gente viu aí uma série de oportunidades, a falta de espaço político da esquerda nas eleições, a maior delas é o próprio impedimento do ex-companheiro, do ex-presidente Lula, de concorrer às eleições de 2018. Quer dizer, essa perseguição política é um exemplo claro que as eleições não são uma saída, elas por si só não são uma saída para os trabalhadores. Mas, finalmente, a gente coloca aí essa unidade da esquerda em torno da candidatura do Lula como uma unidade que se dá por cima e por baixo. Quer dizer, ela se dá a partir da mobilização geral da sociedade em torno dessa candidatura e essa mobilização pressione pelas bases as lideranças no sentido de aderir a essa unidade por conta exatamente dessa vontade política do povo brasileiro. O partido da senhora defende a revolução socialista. Se a senhora for eleita prefeita, como que vai se portar diante do governador Romeu Zema, também do presidente Bolsonaro, que são do outro lado do espectro político? Bem, eu acho que a primeira questão que a gente coloca, né, que primeiro que a gente não considera que a gente poderia ser eleito nessas situações, né, de qualquer jeito, a gente sempre leva à frente a nossa pauta principal do partido, que é exatamente a organização social e a luta pela clareza política, quer dizer, pela elevação da consciência de classe, que são as questões fundamentais que trabalham no sentido revolucionário. Então, quer dizer, a gente não entende que a revolução seja uma coisa que vai ser alcançada do nada, mas sim através de diversas lutas que vão se desenvolvendo no sentido da organização social. Então, exatamente essas são as pautas fundamentais do nosso partido e a gente sempre trabalha dentro e fora das eleições para organizar essa população e exatamente levar pautas essenciais no momento, né, a gente, agora, fora Bolsonaro, uma questão essencial no sentido de derrubar a origem do golpe de Estado, que exatamente ela se ramifica em uma série de ataques contra toda a população e todos os locais. Então, os problemas, como a gente citou, da cidade de Belo Horizonte são decorrentes aí do governo Bolsonaro e, nesse sentido, os outros setores aí ligados ao bolsonarismo devem acabar sendo derrubados aí junto com esse grande levante popular que se desenvolvam através dessa luta pelo fora Bolsonaro e todos os golpistas. A gente está sempre selecionando uma pergunta dos nossos ouvintes aqui, candidata para fazer aqueles que estão sendo ouvidos por nós aqui, aos 15 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte e o Maurício, lá do Bairro Buriti, está perguntando aqui o que que diferencia o PCO de outros partidos da esquerda, como o PSOL, o PCB, o PSTU, o próprio PT. Bem, primeiro, acho que é importante deixar claro que a principal diferença do nosso partido é que a gente é um partido de programa, a gente é um partido de luta militante, finalmente é um partido operário, que está aí para lutar pelos interesses dos trabalhadores. Isso, por si só, vai deixar claro que a nossa política é uma política de princípios. Então, quer dizer, a gente não tem dois programas políticos, duas pautas políticas, uma para as eleições e outra para fora das eleições. Na verdade, a gente é um partido militante em todos os momentos, então essa é a principal questão que diferencia a gente desses outros partidos. A gente também não tem ilusões nas eleições, a gente acha que, finalmente, só a luta, a organização popular tem a capacidade de levar qualquer pauta à frente, no sentido dos interesses populares, nesse sentido, as nossas pautas das eleições também devem ser levadas através da luta popular. Inclusive, a gente está chamando todos os companheiros que têm o interesse em desenvolver essa luta, se vão votar no nosso partido, se não vão votar no nosso partido, a se organizar. A gente vai aí, tem a meta nacional de bater em 500 mil portas aí para levar à frente essas pautas de luta e fazer uma série de ligações, finalmente desenvolver uma candidatura militante, de fato, que não se desenvolva apenas com, que não se desenvolva finalmente com cabos eleitorais pagos, mas sim que seja uma campanha ideológica, se desenvolva aí com a força do povo mesmo, organizado nas ruas. Nós estamos conversando com a candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, Marília Domingues, do PCO. Candidata, o número da senhora, o número de telefone pelo qual, inclusive, nós fizemos contato, é um número de São Paulo, com registro no estado de São Paulo. A senhora falou no começo da entrevista, na apresentação que fez aos nossos ouvintes, ouvintes aqui da Rádio Super, que é militante desde 2018 em Belo Horizonte. Te pergunto primeiro se a senhora mora em São Paulo ou BH e qual conhecimento, de fato, você tem da capital mineira para concorrer ao cargo de prefeita? Bem, a primeira coisa, né, que a gente faz faculdade desde o início desse ano em São Paulo, mas de qualquer jeito a gente morou a vida inteira aí em Belo Horizonte, que facilita aí o nosso conhecimento. De qualquer jeito, é importante citar o fato de que a gente se desenvolveu aí como militante na cidade de Belo Horizonte e, ainda assim, as lutas essenciais do povo brasileiro, elas se desenvolvem no sentido nacional, não no sentido apenas local, né, então é importante citar essa questão, até porque se for uma candidatura de luta que realmente proponha aí uma luta social, uma organização social, não importa se ela é de São Paulo, se ela é de outros locais, mas sim que ela desenvolva aí os interesses dos trabalhadores, né, então a gente não tem esse aspecto aí regionalista apenas, mas sim uma consideração política das necessidades gerais da população brasileira, que inclusive inclui as necessidades aí dos belo-horizontinos. Candidata, qual avaliação a senhora faz do mandato do prefeito atual, Alexandre Calil, candidato à reeleição em Belo Horizonte? Bem, eu acho que a primeira questão, né, que é uma questão geral, daquela que a gente vem levando, eu acho que o importante que a gente tem que considerar é que as candidaturas em geral, nesse sentido, conforme se desenvolve o golpe de Estado, eles tendem aí a uma política direitista, seja porque eles são de fato ideologicamente direitistas, seja porque eles são empurralados aí pela burguesia, pelo sentido geral aí, dessa produção dos sentidos aí políticos do imperialismo e tudo mais, levam a uma política direitista. A gente vê isso no próprio tratamento da situação do coronavírus, né, porque exatamente na capital mineira a gente vê aí uma enorme quantidade de pessoas com doença aí, poucos hospitais de campanha ou nenhum hospital de campanha e fora as outras questões aí que a gente pode citar nesse tratamento aí da pandemia e outras questões nesse sentido. Eu acho que é importante também a questão dos professores, né, que continuam aí com problemas nos salários, então, quer dizer, são uma série de coisas que a gente pode considerar que desde ser, desde, sejam oriundos aí de uma política do prefeito ou então que eles estejam empurralados aí por outros setores, mas de qualquer jeito, isso é a comprovação de que não adianta ali só um cargo no governo, a gente já tem toda uma estrutura ali de manutenção desses interesses e só a luta social, a mobilização tem condições aí de superar os problemas sociais que estão colocados. Hora do bate pronto. No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. É um ping-pong, são perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Tá combinado, candidata? Combinado. Pra começar, Belo Horizonte em apenas uma palavra. Muito belo. A revolução socialista defendida por seu partido, utopia ou realidade? Realidade. Prefeito Alexandre Calil. Perseguido. O governador Romeu Zema. Extrema-direita. O presidente Jair Bolsonaro. É um fascista golpista. Luiz Inácio Lula da Silva. É um perseguido político. Marília Domingues, candidata à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PCO. Foi a nossa convidada de hoje no café com política. Obrigada, Marília. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia.